Ele virou, velho. Nossa. É foda, velho. Tem um cara fludando aqui. Não tem como não chegar, velho. Senão eu vou me sentir... Me sentir um canalha, velho. O Daniel... DanielGS5X. Gal, fui banido no chat do Michel porque falei que vazou um vídeo dele mamando o KNG. Dá uma força lá pra ele desbanir. Tem banido aqui também? Pode, viu, velho. Eu vou desbanir. Ele fez isso. Daniel o quê? Agora eu falei e já perdi. O chat fala aí, velho. G5X? Z, é. Tinha um 5X aí. Ele ficou triste, velho. Ele ficou triste, velho.